A polícia civil deflagrou a operação Purgatil, em Tumiritinga, no Vale do Rio Doce, com o apoio de militares para cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão e de prisão. Três homens de 22, 26 e 33 anos, suspeitos de crimes relacionados ao tráfico de drogas, foram presos. Na ação, um adolescente de 16 anos foi apreendido. Segundo as investigações, os adultos são suspeitos dos crimes de homicídio, tráfico e associação para o tráfico de drogas, além de posse e porte ilegal de arma de fogo. A ação policial deflagrada hoje é um desdobramento de um inquérito policial sobre a morte de um homem de 30 anos ocorrida em Tumiritinga. Purgatil significa purificação.